AAAAAAAAAUF AAAAAAAAAAAAAUF AÊ, que tá andando? Eu já tô vendido em Niterói Eu sou pequeno, não causo medo nem espanto Não tenho segredo embaixo do manto Mas sou esculachado desde cedo e cê não sabe o quanto Desde minha vida aos prontos, sabe zá que é George Santos Se viu o santo, desaspeito mas odeio Turiba Neno no Santos Que cê não me convida pra bater parceria de vez em quando Era esse tipo de parceria que tava falando Cortando o assunto, eu só como e durmo Broma e me enturmo tão bem que roubo cerveja Sozinho e tomo o soturno Me fura e me espanco na mente, seja franco ou no Mendes Se tiver putz, tô toda a amuleta de manto pela frente É baixa a graça que acontece Cê não agradece nem pelo dia que te aparece Depois que escurece Mas deixando essa só nostalgia de lado O vagabundo finge não oferece aquela fatia da pizza Que olha de lado Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita Se você não viu de nada, porque seu fone tá quebrado Que direita Se você não viu nada, porque eu não falei Ai, que parada mal feita Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita Se você não viu de nada, porque seu fone tá quebrado Que direita Se você não viu nada, porque eu não falei Ai, que parada mal feita Não quero negócio de pop, Lulu Mas mexendo em hip hop, é bilu, bilu, tetédi Mas chuva até que dá ideia pro babu O rosto rondo e telonos Passando por demônios que tiram onda Porque pego seus esposos, sou alérgico amônio e uso sonda Quero água Em vez de MCs com o nível superior lá no alto da Concagua Fumeu como soco, a caixa como tapa Abaixa na lábua, que nego esculacha Sem mapa, não perdoa nem a faixa do papa Eu? Quero que geral baixe minha música de graça Paca assim, nego, já não quer Imagina isso que eu braço uma única pataca Tô tão elodido que eu ganho gostando essas merda de rima Como os MCs fodidos sem rima, manda geral botar o braço pra cima Elza disse que sou playboy Não nego, afinal minha mãe é manicure Meu pai é taxista e mora no Niterói Meu irmão é bombeiro, não ganha dinheiro mas é herói Na hora de salvar, rouba seus óculos e a raiva corrói Eu? Rima na esquerda Eu? Rima na direita Se você não viu de nada com seu fone tá quebrado E direita Se você não viu nada é porque eu não falei Ai que parada mal feita Eu tenho tantas rimas que não darei pra conta quantas rimas que eu tenho Dessas minas que eu põe em topo Eu não tô aqui pra copiar os gringos Eu sou o que souza, desmente e monta em fim Na harmonia base mais simples que suja de frente Aí tá pronta prima Em promo, cumprimento sincero a família Em tempo que não seja seu parente Assina paz, confiança, sente No outro ato e até menos Aquele que ainda subestima minha mente Resiste a passar rente aqui na quente Quanto conte comigo além de ver se eu tô na esquina Bem cruzilhada a lente Mantém nosso contato distante Assina de ser agente diante de tudo aquele outro que me lima Mal sabe sobre e me garante Permanecer insistente ao estante Que não funciona em mina Achar agulho no palheiro enchente da China Calma distrante que se anima demais E mente alta, topo do monte na matina Fim esquecer o que disse ao dia seguinte Doente, na espera deitada A cura divina durante bons momentos Tudo passa, eu posso Manter-me em cima na soma aos assentos Preenchidos de graça incessante Vem de frase em cima Lentos versos flutuantes Zoar me abraça como semelhante descendente Se sinto se a verdadeira cultura me fascina Como os bancos da praça Sem preço, eu sou carente a mágoas A fama troco de tudo de forma alguma A mim se combina com passa Eu vou avante aos vinte de idade Meus temas traçam amor mais resistentes Que a nova Vivarina Vai, vem Então dá, mané, DJ Castro Eu fiz um som pra ver se algo que presta Tô tocando a pista Olhando os cornos, vagabundo que me testa Memo que insista, é pra que eu desista É bom saber que eu tenho de sobra o que me resta Eu fiz um som pra ver se algo que presta Tô tocando a pista Olhando os cornos, vagabundo que me testa Memo que insista, é pra que eu desista É bom saber que eu tenho de sobra o que me resta Reparem, meus irmãos Que riqueza extraordinária Que riqueza musical fora do comum Essa que nós possuímos, graças a Deus